Música Das minhas tensas eu, latinho quero dar Mas não, bebas tudo, que é pra não murchar Eu quero estar contigo, será tua paixão Eu quero ser um boi, se chama do João Eu quero ser boi, mu mu Eu quero ser boi, mu mu Eu quero ser boi, ter latinho para dar Eu quero comer erva para a floresta e te azeixar Eu quero ser boi, mu mu Eu quero ser boi, mu mu Eu quero uma vaca mais na água que aquei Eu quero uma vaca para desarrotar Mu 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 Eu quero ter um poio, para que eu possa passar Não com mais vaca, porque é melhor passar Vou na caixa aberta, quando não estiver de lado Vai-se pelo caminho, do furado em furado Eu quero uma vaca, mu mu Eu quero uma vaca, mu mu Eu quero uma vaca com leitinho para dar Eu quero uma vaca, mu mu Eu quero uma vaca com leitinho para dar Eu quero uma vaca, mu mu Eu quero uma vaca com leitinho para dar Eu quero uma vaca, mu mu Eu quero uma vaca com leitinho para dar Eu quero uma vaca, mu mu Eu quero uma vaca com leitinho para dar Eu quero uma vaca, mu mu Eu quero uma vaca com leitinho para dar Eu quero uma vaca, mu mu Eu quero uma vaca com leitinho para dar Eu quero uma vaca, mu mu Eu quero uma vaca com leitinho para dar Eu quero uma vaca para poder empanhar No mo, no mo, no mo, no mo No mo, no mo No mo, no mo, no mo No mo, no mo, no mo No mo, no mo Legenda por Sônia Ruberti